Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou falar de um livro que aborda assuntos bem atuais, que é o Rainhas Geek. Esse livro aqui, ele foi escrito pela Jane Wyatt e ele foi publicado aqui no Brasil pela Planeta. Porém, a Planeta, ela tá com um novo selo, que é o selo Minotauro. E esse selo é especial para fãs de ficção especulativa, que é ficção científica, ficção fantástica, horror, termos bastante atuais. Todos os livros desse novo selo, eles têm uma edição especial. Então, esse aqui, como vocês podem ver, ele parece um moleskine, ele tem as bordas arredondadas, ele não tem orelha. Então, ficou super bonitinho e a edição combinou muito com a história do próprio livro, né? Aqui a gente vai acompanhar, então, uma pequena aventura, vamos assim dizer, de três adolescentes. Eles moram em Melbourne, na Austrália, e vieram, então, para os Estados Unidos, para San Diego, para ir numa espécie de Comic Con. Só que aqui eles chamam de Supacom. Na verdade, é bem, realmente, uma Comic Con, assim, né? Onde fãs de livros, de séries, de filmes, de quadrinhos, vão se reunir todo num lugar só. E a Charlie, já que é uma youtuber, tá? Que tá no auge, ela, além dos vlogs dela fazerem bastante sucesso, ela agora estreou um filme. Então, ela foi convidada para ir nessa Supacom, e junto com ela, levou seus dois melhores amigos, que é a Taylor e o Jamie. E a Taylor, né? Eu não vou contar tudo para vocês o que a Taylor é, e todos os problemas e tudo mais que ela tem, porque ela é cheia de camadas e é muito incrível a gente ir descobrindo de acordo com a leitura. Mas, nas primeiras páginas, a gente vê que ela é uma menina gorda, que ela é uma menina que sofre de ansiedade. Então, por exemplo, voar todas essas horas para ir num evento que ela sempre sonhou e afetou muito o psicológico dela. Então, ela enfrentar isso já é um grande passo para ela, para a ansiedade dela. E ela mantém um Tumblr, e nesse Tumblr ela consegue desabafar, e ela tem vários seguidores também. E ela é muito fã de uma série de livros que virou filme, que é a Rainha Firestone. Então, quando a gente vai lendo, a gente vai lembrando muito, na verdade, Harry Potter. E nessa Supacom, a autora desses livros, né, vai estar lá. Então, a Taylor imagina o nível de ansiedade dessa menina. E por último, a gente tem o Jamie. O Jamie é um amigo muito especial. É assim... Sério, ele é um fofo, ele é um querido. Dá vontade de guardar ele num potinho, sabe? Assim, ele é realmente muito amorzinho. Então, vai ser impossível você não se apegar a esses três personagens. Eles são muito carismáticos. E além disso, a gente... É impossível você não também se identificar com algumas dessas, né... Com algumas coisas de cada um deles. O que acontece é que o livro, ele é contado pela visão da Charlie, pela visão da Taylor. Então, pela visão dessas duas meninas. E a gente vai acompanhando, então, tudo que eles vão passando, né, e vão enfrentando nessa Supacom. E aí, a gente percebe que a Charlie é uma menina muito madura, muito decidida. É super pra cima. Atualmente, ela tá com o cabelo todo pintado de rosa. E além disso, ela é bissexual. Então, o livro, ele aborda esse tema, mas de uma forma muito natural. Porque a Charlie é muito bem resolvida com ela. Ela tem um ex-namorado que fez o filme com ela, né, esse filme que tá aí no auge. Mas, infelizmente, ele é um babaca, um escroto. E ele acaba aparecendo na Supacom pra incomodar a vida dela. Mas, ela também vai conhecer uma menina que também tem um canal no YouTube. E que ela é fã há muito tempo. Essa menina que inspira ela e tudo mais. Essa menina sempre foi o crush da vida dela. E acaba que ela encontra ela. E vamos dizer que, né, a gente percebe que vai rolar algo mais entre as duas. Então, é bem interessante a gente acompanhar essa fase. Porque a Charlie vai ter que lidar com o pessoal, com os fãs, shippando ela com o ex-namorado. E, ao mesmo tempo, ela tendo uma pessoa com quem ela realmente quer ficar ali. Mas que não sabe se é melhor guardar segredos, se não. Então, é bem legal mesmo a forma com que a Charlie vai lidar com isso. E, por outro lado, a gente tem, então, a Taylor e o James indo atrás dessa autora. Que os dois são super fãs, principalmente a Taylor. E a Taylor enfrentando vários desafios, concursos de cosplay. Tudo isso fazendo com que ela saia da sua zona de conforto. Fazendo com que ela se arrisque. E com que ela vá, mesmo tendo medo, ela vá com medo mesmo. Enfrentar todas essas coisas. Porque é o desejo dela, né. É o que ela realmente quer fazer naquele momento. E o James tá ali, né. Sempre apoiando ela, dando força pra ela. E a gente percebe também que os dois ali, na verdade, são amigos há muito tempo. Mas que rola aí um clima. Que rola um desejo de ser mais do que amigos. E o livro, quando eu peguei ele pra ler, eu achei que, ah, tudo bem. Vai ser uma leitura gostosinha, uma leitura rápida. Realmente foi uma leitura gostosinha, uma leitura rápida. Só que ele é muito mais do que isso. Ele discute diversos assuntos. E passa pensagens muito legais sobre gotofobia, homofobia, machismo, feminismo. Então, são questões bem atuais. Que a gente tá discutindo muito. Inserida, né, numa realidade mais próxima da gente. A gente tá vendo muito esse crescimento da internet. E do YouTube. Então, o livro, ele vai fazer a gente pensar em muitas coisas. E ele tem realmente passagens muito boas. Personagens incríveis. O último texto da Taylor pro Tumblr é sensacional. Um livro que aparentemente é muito sutil. E ele é realmente sutil. Mas ele tem uma força muito grande. É o tipo de livro que eu indicaria pra todos os adolescentes. Pra os professores passarem nas escolas. E caso você tenha interesse no livro, o link pra compra vai estar aqui na descrição. Então, se você gostou, não esquece de se inscrever aqui no canal, de curtir, comentar e compartilhar. Muitos, muitos beijos e até o próximo vídeo. Tchau!